Que maravilha, que bênção estarmos outra vez buscando a face do Senhor. Não tem nada melhor do que isso, nada melhor do que isso. Olha, vai trabalhar hoje, vai resolver um negócio no banco, vai para a faculdade, estude, vai ler um livro, dê um abraço na sua família, dá um cheiro nos seus familiares, faça um monte de coisa. Mas o melhor de tudo, é tirar um momento para Jesus, e com Jesus, esse é o melhor momento do dia. E o mais importante, porque se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu tenho direção de Deus, eu sei o que fazer. Se eu recebo cura da parte do Senhor, eu tenho saúde para dar para as outras pessoas. Só temos ganhos quando a gente ora e a gente busca o Senhor. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser abençoado, sua semana também. Que alegria. Se inscreva no canal, por favor, faça parte desse projeto. E sempre, comentários e likes ajudam a proporcionar outras pessoas a conhecerem desse projeto. Queridos, Salmo 66, que Salmo lindo, como eu estou crescendo, como eu estou aprendendo muito. Versículos 1 a 4, falamos de Deus estar no centro de tudo. Deus é o centro, não é o homem no centro, é Deus. A partir do versículo 5, usar a imaginação para produzir milagres. Usar a mente criativa que Deus nos deu para enxergar o sobrenatural e as maravilhas de Deus. Depois, a partir do versículo 8, minha vida emocional estável, meu estado emocional abençoado. Aonde eu tenho remédio para as minhas emoções. E agora, no versículo 10, de 10 a 12. Olha, esse texto aqui não é fácil não. Para a gente digerir esse texto agora, requer muita maturidade. É que é muita convicção de Deus. Muita convicção de quem somos em Deus. Muita confiança em quem é Deus. Ele é o nosso papai. E ele sabe o melhor. Ele sabe o melhor. Olha o que está escrito, gente. Versículos 10 a 12. Salmo 66. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Quem é que gosta de passar prova? Ninguém. Abaixa a mão rapidinho aí. Abaixa a mão. Ninguém gosta de passar prova. Mas está escrito aqui. Pois tu, ó Deus, nos provaste. E nos refinaste, como se faz com a prata. O que é que a prova ou a tribulação faz? Nos refina como a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Uau, versículo 11. Puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos Cavalgassem sobre a nossa cabeça. Uau, espera aí. Vamos, espera aí, espera aí, espera aí. Pausa, 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 pausa. O que é isso que o escritor está dizendo? Ele está dizendo que Deus permitiu provas na vida de Israel. E quantas, hein? Quantas? Ele fala sobre o mar se abrir nos versículos anteriores. Ele fala sobre o rio Jordão se abrir. Mas milagre aconteceu sim. Mas antes do milagre o povo era escravo. Sofreu muito. Cargas pesadas sobre a cabeça. Os inimigos cavalgando sobre a cabeça do povo. Cargas pesadas sobre as costas. Depois de um deserto, 40 anos, muita luta rodando em círculos. Finalmente eles conseguiram entrar na terra prometida. Depois a Bíblia fala sobre a Babilônia que veio e trouxe grande dor. Porque o povo era rebelde. O povo era pecador. O povo estava muito, muito desviado de Deus. Mas a Bíblia está dizendo assim. O salmista está reconhecendo os momentos de tratamento de Deus. Que Deus permitiu circunstâncias ou situações difíceis. Não porque Deus é ruim. Deus não disse. Faraó, você vai pisar no meu povo. Faraó, você agora vai. Você sabe que você vai humilhar meu povo. Não. Deus nunca deu ordem a Faraó. Para machucar o povo dele. Não. Foi o povo de Israel que se colocou lá no Egito. Foi lá morar lá. Não tinha nada que morar lá. Tinha que passar a fome rapidinho. Quando José era o governador. Comia. A fome acabou. Tchau, José. Tchau, Egito. Vou voltar para casa. Mas o povo não quis voltar. Deus não mandou o povo ficar lá. E o povo acabou virando escravo. Não foi culpa de Deus. Deus não chegou e disse para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você vai agora. Vai destruir meu povo. Você vai fazer mal a eles. Não era essa a vontade de Deus. Deus permitiu. Deus até permitiu. A história se desenrolar assim. Porque o povo deu a brecha. Pecado atrai essas coisas. Mas. Versículo 10 diz que. Vou repetir o versículo 10. Veja de novo. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Nos provaste. Tu nos refinastes como se refina a prata. Como se faz com a prata. A prata mais valiosa é a prata mais pura. Todo mundo entende isso. O ouro mais valioso é o ouro mais puro. Quanto mais bruto, menos valor. Mas como se purifica o ouro e a prata? Pelo fogo. É esse fogo da prova. Quanto mais a gente passa uma luta, mais refinado a gente fica. Mais valor nós temos. E mais valorizamos a vida também. Aí, olha o que diz no final do versículo 12. Diz assim. Fizeste que os nossos inimigos cabalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Está falando das tribulações, das provações. Porém, afinal. Afinal. Ou seja, no final. Nos trouxeste para um lugar espaçoso. Olha como termina essa parte aqui. Afinal. Ou seja, no final. Nos trouxeste para um lugar espaçoso. No final. Vai ficar bem. No final. Vai dar tudo certo. Eu posso estar no meio da prova. Estou no meio da dor. Mas no final. Vai estar tudo bem. No final. Nos trouxeste para um lugar espaçoso. O povo passou. Saiu do Egito. Passou aquela luta toda como escravo. Depois eles chegaram. Passaram para o deserto. Finalmente eles chegaram no lugar espaçoso. Ou seja, Deus tem planos. Mesmo com as provas. Deus tem planos. E às vezes as provas fazem parte do plano. A cruz fez parte do plano da vida de Jesus. Não foi fácil. Ninguém nunca está dizendo que é fácil. Nem a Bíblia diz que é fácil. Mas a Bíblia está dizendo assim. Se a prova veio. Qual é o segredo? Ouça isso aqui. Se a prova chegou. Aí a gente volta para o versículo primeiro. Se Deus está no centro. A oração do primeiro dia aqui. Dessa sessão. Se Deus está no centro dessa prova. Vai dar tudo certo. Se Deus está no centro dessa prova. Ele vai enxugar minhas lágrimas. Ele vai me colocar de pé ainda. Ele vai me dar forças. E eu vou sair melhor ainda. Mais refinado como a prata. Minha vida tendo mais valor do que antes. Por isso eu disse a você no começo. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. E muita maturidade. Quem pode levantar as mãos comigo para o céu? Quem sabe você está no momento de prova. Você está sentindo o fogo realmente. Refinando você. Derretendo o ouro. Borbulhando aquele ouro. Mas as impurezas estão saindo. Oh Deus Santo. Tem misericórdia das nossas vidas. Oh Deus Santo. Tem misericórdia das nossas vidas. E nos ajude. Nos ajude Senhor Deus. Nos ajude. No meio dessa carga. No meio dessa guerra. No meio dessa luta. Nos ajude. E nos dê Senhor Deus. Uma percepção. Uma percepção. Oh Deus. Que o Senhor está presente. O Senhor está presente. Esteja no centro da minha guerra. Esteja no centro das minhas lutas. O centro da minha atenção. Do meu coração. Oh Deus. Ainda que eu estou passando por momentos de prova. Seja o centro da minha vida. Esteja no centro da minha atenção. Sempre e todos os dias. Porque se o Senhor estiver presente. No final dará tudo certo. No final dará tudo certo. Em nome de Jesus. Tenda suas mãos na direção das minhas. E eu declaro força. Sabedoria. Eu declaro força. Receba força. De uma forma. Parece até. Parece até. Sabe uma coisa. É difícil de dizer. Mas eu vou falar assim mesmo. Receba ânimo. Receba alegria. No meio dessa prova. Parece uma coisa antagônica. Mas recebe alegria. No meio dessa prova. Visualize o final. Imagine o final. Porque Deus no centro. Garante que tudo vai valer a pena. E tudo vai dar certo. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar caído. Deus te levanta. Deus te ajuda. Deus te restaura. Em tudo há um propósito. E no final. Como a prata e como o ouro. Sua vida terá mais valor ainda. Por causa do ensinamento. Da lição. Do crescimento. E da maturidade. Em nome de Jesus. Quem recebe. Diga amém. Um aplauso ao Senhor Deus. Uau. 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 Por favor. Passe essa mensagem. Essa oração. Para quem você conhece. Que está passando pelo fogo da prova. Pelo fogo da prova. Mas você crê. Que ela será refinada como a prata. Amém. Que Deus te abençoe. Passe essa oração. Para duas, três, quatro pessoas. Passe essa oração. Também vou lhe pedir. Para se inscrever no canal. É de graça. Tá. E se. Faça algum comentário. O que Deus falou com você. Escreve algo. E dê um like. Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos. E a gente se vê amanhã. Abenço do dia. Shalom. E aí Tchau. Tchau.